E aí, bom, esse vídeo aqui não tem nada a ver, eita, olha o WhatsApp aí, peraí gente, deixa eu parar as coisas aqui. Isso aqui não tem muito a ver com as séries de historiografia que nós estamos fazendo aqui no canal, ou qualquer coisa do tipo. É, sei lá, cara, eu tirei algum tempo pra descansar um pouco, tive tempo de fazer coisas que eu não fazia algum tempo, que é sair, socializar, ver alguns amigos que eu tenho há algum tempo, frequentar, sei lá, ambientes que eu sempre frequentei, desde que era pequeno, sabe, tipo uns 9 anos assim, e eu não sei, o Hernani do Sociedade Primitiva vem fazendo uma série de vídeos, sei lá, ele vem se abrindo, mostrando as suas sessões e tudo mais, ele lidando com o passado dele, me faz refletir também, mas eu confesso que eu acho que eu sou um sujeito extremamente Jorge, sempre levado a interpretações políticas, e em certo lugar ou espirituais também, meu gato tá aqui, batendo as caixas aqui, calma aí, mas enfim, as minhas reflexões me acabam me levando pra outros lados. No meu círculo social, eu tendo a ser o mais novo, mas esse círculo social real, vamos dizer assim, pra além do que eu faço politicamente, dos grupos que eu tenho de nacionalistas, esses círculos mais Jorge, né, as pessoas normais a qual eu tenho contato, tem um problema central, que é uma... Eu não sei se toda pessoa fora do nosso meio aqui, não é tão maluca da cabeça, é desse jeito, sei lá, mas me incomoda profundamente a perceber que o norme é totalmente... Eu não sei nem colocar em palavras, mas é um sujeito esfarelado mentalmente, realmente, realmente, tipo, eu vejo pessoas que estão ali na farra dos seus 25, 26, 27 anos, e realmente estão satisfeitas em viverem, tipo, comendo besteira, é... Sabe, eventinho, festinha, ai, coisas de adolescência... Sabe quando você começa a perceber que as pessoas normais continuam as mesmas, desde os 14, 15, 16 anos, até os dias de hoje, e que na realidade essas pessoas já são adultas formadas, já eram pra ter atenção aos filhos, já eram pra estar se vestindo como adultos, sabe? A palavra crescer, amadurecer, ser adulto parece extremamente difícil pra essas pessoas, e é estranho pensar que eu tenho muito mais maturidade do que as pessoas mais velhas, é... e as ideias completamente tortas, totalmente desregradas, totalmente carnais dessas pessoas, é... não que eu esteja aqui só pra bater nelas, eu vou tentar deixar isso evidente ao longo do... do vídeo, porque me trouxe uma sensação de inconformidade, como se o fato de... ali, de ser o único de fato com que, sabe, trabalha, mora sozinho, tem responsabilidades, tem uma fé, tem uma vontade de, de fato, estruturar uma família, de fazer coisas que a humanidade sempre fez quando sadia, o fato de eu ter uma mentalidade comum me fez me ver numa situação como se eu tivesse errado, sabe? Porque todo o resto está errado e faz parecer que está certo. Eu sei que é óbvio que eu estou correto nesse momento, mas viver isso é muito estranho, você sente que deslocado. Mas aliado a isso também, é... eu frequentei lugares que eu sempre frequentei quando mais novo, e tudo era igual, mas... não parecia que eu fazia parte daquilo, não parecia que eu era pra estar ali, não parecia que eu cabia ali, sabe? Tipo, o papo das pessoas, as prioridades delas, as coisas que elas gostavam, as formas delas de curtirem a vida, tudo parecia banal, mas também não condizente com a idade daquelas pessoas. E eu sei que a primeira coisa, num diálogo, vamos dizer assim, muito pessoal, que esse tipo de papo pode levar, é talvez uma, sei lá, uma crise de meia-idade, muito precoce, já que eu estou muito longe da meia-idade. Mas eu acho estranho, porque... eu acho que pessoas normais teriam essa crise, sabe? De... o Hernani, que nem eu citei ele, ele sempre diz que a gente é diferente, que a gente parece não fazer parte e tudo mais. Eu não sei se eu faço parte desse agente a qual ele cita, porque eu acho que eu tenho alguma falha na minha personalidade. Como todo mundo tem, talvez esse seja o meu grande erro, que é uma certa falta de empatia, uma certa falta de entendimento. Numa situação dessa, em que eu deveria ter uma crise, no sentido de, cara, o que é o tempo? O tempo passou, eu mudei e tudo mais. Mas eu não me pego frustrado com o fato das coisas terem mudado, ou de eu ter mudado minhas concepções, porque eu entendo que eu estou certo. Todos deviam ser como eu. Eu sei que isso é extremamente egoísta, ou narcisista, ou sei lá, mas... Tem alguma coisa de errado com a sociedade para algo tão baixo quanto se negar a amadurecer, se negar a crescer, se negar a ser adulto, aflingir tantas pessoas. É bizonho você pensar que uma parcela gigantesca da geração Z, e da geração Y também, não quer crescer, não quer amadurecer. E a minha crise, em algum grau, sim, me afeta individualmente, passa por essas crises de, caraca, de não conformidade, né? Sei lá, existencial. Não sei se eu tenho muito disso. Mas, o principal ponto que me pega, e eu penso que isso pode ser... Pode não. Não posso afirmar aqui, que eu não tenho tanta certeza, mas me faz crer que seja até pecaminoso, que é justamente o desprezo por tudo isso. Eu não sei se eu tenho algum problema com o Ira, desproporcional, se eu vocalizo isso de um jeito errado, mas eu não sinto inconformidade da minha parte. Eu sinto que isso deveria ser destruído, que tudo deveria ser mudado à força, que essa vida tão sem propósito, sem sentido das pessoas, a qual eu não compreendo, eu não tenho que compreender eles. Eles que devem se submeter, são eles que estão errados. Eles que têm que acabar, entendeu? Eu não tenho, vamos dizer assim, a síndrome do incel, que se vê errado na sociedade. Pelo contrário, eu acho que eu tenho a síndrome do Jorge, que se acha super elevado, sei lá, cara, psique completamente esbagaçada mental. Mas, do mesmo jeito, eu não fico me olhando para o Jorge, eu sou muito superior a todo mundo. Mas é só nesses momentos muito específicos, que eu penso, caraca, todas as pessoas aqui estão completamente alheias aos antepassados delas, estão negando a própria continuidade delas. Sabe, não existe nada de elevado nelas, não existe nada aproveitável nelas. Esse é o problema. Eu não penso isso normalmente, ah, vou jorjar, vou matar as pessoas. Não penso nada disso. Mas, eu também, quando eu paro para ver o estado de nanismo das atuais gerações, eu não consigo imaginar que uma força natural vá mudar o comportamento das pessoas. Elas já enterraram demais a vida delas. Elas estão velhas para se corrigir. Como uma zoomer média que já brincou de gerar no carrossel de pica vai estruturar uma família, sabe? Ela já é completamente esfarelada. Do mesmo jeito que um cara que se nega a amadurecer, um homem que nega a masculinidade. Como que esse cara vai ser um pai de família? Como um cara desse vai estruturar um patriarcado? Não tem como, sabe? Sei lá, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre zoomers e termos a geração extremista ou extremista para um lado progressista ou para um lado radical. Eu não sei se eu fico macetando essa ideia na minha cabeça ou se realmente as coisas são irresolvíveis por meios, vamos dizer assim, institucionais. Sabe, me parece que a gente vai chegar no impasse porque essa gente não tem como edificar uma civilização. não tem qualquer noção de grandeza, sabe? Não tem qualquer noção de importância. São resíduos. Quase que coisas alheias que... Não digo nem que são indiferentes à sociedade porque elas atrapalham. Ser indiferente é quem não atrapalha e nem soma. Mas esse caso é literalmente resíduo. É esterco que atrapalha. Porque é justamente a massa que olha para um sujeito que está minimamente acertado e fala Ah, você é... É incel, é mictal, você é muito estranho. Nossa, nada a ver essas suas ideias, não sei o quê. Eu não sei se é uma... Por uma parte é sentimento porque eu realmente fiquei perplexo com a futilidade, a banalidade das pessoas médias da minha geração. Tentava engajar algum papo minimamente elevado e... Em nenhum momento eu escondi o meu desprezo justamente por essas ideias vamos dizer assim, carnais, hedonistas e tudo mais. Então eu sempre fui muito direto. Nossa, tem que ser muito macaco para só pensar em mulher e festas. Então eu confesso também que eu não fui muito delicado com as pessoas a qual eu tentava encontrar algum fundo alguma personalidade alguma coisa mas... Sei lá, cara. Eu realmente... Sei lá, tive uma crise. Em um momento eu estava lá a música, eu estava vendo um monte de jovens ali o que eles vestiam, o que eles falavam eu estava completamente alheio ali pensando, cara para que serve essas pessoas? Foi ali que eu tive noção o quão difícil é uma empreitada para a gente conseguir restabelecer as coisas como elas deveriam ser voltar a ser como sempre foi, sabe? É muito bizarro quando você pode olhar com os seus próprios olhos o resultado real da degradação a qual você sempre... Por exemplo, eu venho aqui e falo ah, o fulano de tal a indústria, o capitalismo eles incentivam tal e tal, tal comportamento para este, este, este fim uma coisa é você falar vamos dizer assim mas cientificamente essas coisas e outra bem diferente é você ver as pessoas os humanos que foram cobaias o subproduto real dessas iniciativas e você pensa cara o que a gente faz com essas pessoas? É muito ridículo você ver um sujeito com seus 26 anos corre lá atrás de girl vestindo roupas de jovem sabe? o cara literalmente preso um sujeito um homem preso na adolescência para sempre ele não tem essa crise sabe? essa questão de perceber que ele está ridículo que ele já é homem que ele já cresceu ele precisa amadurecer que não ele não deve aceitar ser frágil que não ele não deve aceitar as imposições sabe? essa coisa extremamente feminina que o cerca que fala que está tudo bem você ser do jeito que você é tudo bem você ser frágil e como uma rosa você tem uma masculinidade tóxica é ridículo você pensar que tem gente realmente que cede a esse tipo de pressão social tudo bem que ao mesmo tempo eu paro para pensar que às vezes a comunidade de Jorges que eu tenho aqui no canal que não tem essa experiência em se socializar de conseguir ir para esses meios de ter algum momento de socialização real não estou dizendo que o contrário e perfeito dessa degeneração a qual eu fiquei vendo ali é o Jorge do quarto não para mim essa gente é tão errado quanto este sabe? o sujeito que se torna asqueroso por negar a realidade por negar a sociedade por negar os fatos é tão medíocre quanto o cara que simplesmente se entrega a tudo isso sabe? isso é importante ficar evidente aqui também você não deve não sair de casa porque você viu que a estatística de atropelamento são muito altas então sabe? é tipo a lógica amiguital ai quem se mexe com mulher só se fode então não tenha mulher sabe? é exatamente a mesma coisa de não sair de casa porque tem muitos atropelamentos você vai deixar de viver por medo sabe? isso aí é frouxidão pura isso é uma escória tão grande quanto os dejetos da modernidade mas sei lá essa minha temporada de um passeiozinho foi em São Paulo essa minha crise foi lá e sei lá eu consigo entender completamente aqueles autores dos anos 20 e 30 que sempre tem aquela jornada de ir até a capital do seu país e ver simplesmente os grandes prédios a riqueza a desigualdade social os bancos e toda a degeneração a pederastia pública e sair desgraçado de sua cabeça vendo que os centros urbanos são o centro do cosmopolitismo isso também vamos dizer assim ajudou bastante nas minhas observações eu fiquei realmente vendo contrastando o que é São Paulo capital a gente sabe degradante que vive naquele lugar todo tipo de não existe salvação para os centros urbanos que não seja a demolição o domínio do interior sobre os centros urbanos o domínio do sertanejo ao cosmopolita a raça cosmopolita deve se curvar mediante quebrar o joelho dela mesmo colocá-la de joelhos a força as forças interioranas tradicionais porque senão a gente caminha para o fim sabe isso me pareceu bem evidente vendo o que acontece quando a gente fica sujeito a esses ambientes totalmente artificiais a gente vai negando preceitos que nós milenarmente tivemos através dos séculos dos milênios então assim é muito estranho você parar de ser um analista externo dos fenômenos que acontecem à sua volta e lembrar que você faz parte daquilo você não é um um observador externo essa realidade é a sua realidade que você fala que tem que agir não é que alguém tem que agir você vive isso sabe é é muito estranho essa sensação de não conformidade e eu confesso que eu sei lá quis gravar isso porque em alguma medida minha consciência também em algum em alguns momentos tropicou e me fez questionar sabe será que a minha raiva contra tudo isso é normal minha vontade de demolir tudo isso é normal será que eu sou uma sequela de todo esse processo também será que eu não sou estranho por não não aceitar ser vamos dizer assim industrializado pelo sistema logicamente eu percebi que isso seria se entregar à degeneração é o caminho mais grotesco a qual alguém pode se entregar o caminho mais desonroso é literalmente se tornar um dejeto humano aceitar as coisas tal como elas são não dar o bom combate então vamos dizer assim que eu superei os momentos de incerteza que eu tive porque eu tento também fazer essa minha culpa pensando bom estou ficando totalmente Jorge ou até aqui é normal essa combatividade mas analisando tudo sinceramente e sabe minha experiência também com estágio vendo as crianças que nós temos no Brasil hoje a realidade das famílias eu não consigo pensar em nada que não como a minha existência serão tanto quanto disruptiva eu não sei explicar para vocês mas eu vejo ah meu gato vai fazer merda aqui calma aí mas eu digo disruptiva no sentido de como é que eu posso explicar eu penso nessas crianças que não tem pai não tem uma mãe presente tem uma mãe baladeira com seus mil e trezentos padrastos essas pessoas que vivem em lares desestruturados que não tiveram a oportunidade de nascer em uma família comum tal como sempre deveria ter sido onde os pais colocaram as suas vontades hedonistas na frente dos seus deveres quanto pais pais que se negam justamente a fazer isso que eu constatei na minha geração que é crescer que é assumir responsabilidades de entenderem que a prole deles é muito superior à felicidade deles se eles estão fazendo merdas não sabem tocar a vida deles não importa mais o centro é o filho o filho merece a prole é o estado eterno é ela quem vai dar continuidade à sua existência é totalmente imoral os pais colocarem as suas felicidades terrenas à frente da criação do próprio filho sabe e eu não me coloco aqui numa posição de ah eu sou superior porque eu não vivi isso não pelo contrário eu também tive essa mesma criação sabe e talvez isso que gere essa fura essa inconformidade e sei lá de tudo isso a única coisa que eu consigo pensar é justamente essas pessoas que crescem sem nada não materialmente falando mas sem nada de essencial de verdadeiramente importante é aquilo que é o cerne do que a gente precisa que é uma família de valores de civilização espiritualidade de fato todas essas pessoas que crescem sem nada eu só consigo imaginar que assim como eu no momento em que elas perceberem que elas foram vítimas de tudo isso a única vontade que elas podem ter é de destruir toda a sociedade toda a sociedade moderna justamente cobrar aqueles que não lhe legaram nada que destruíram tudo que eles tinham por direito de ter justamente esses pais que sucumbiram aos seus deveres espirituais transcendentais toda essa geração que nos encaminhou para isso este sentimento de inconformidade para mim e eu acho que essas são as coisas mais íntimas que eu penso no meu no meu âmago que é justamente que sei lá a missão geracional que eu sinto é de destruir tudo que as gerações anteriores representavam não porque eu odeio as tradições que elas nos legaram pelo contrário eu odeio o fato que elas não terem nos legado as tradições delas terem acreditado que eram o ápice da civilização de que eram modernas que podiam se desfazer de tudo que estruturaram o mundo a qual elas viveram e passaram para nós só o mundo a ruínas nos tiraram o direito de poder ter uma família comum e poder ter acesso a uma vida religiosa plena desde a nossa criação de nos entregar a total degeneração social tudo isso é não só culpa das elites dominantes do mundo que estimularam esses comportamentos mas também das gerações fracas que criaram tudo isso eu só consigo sentir que o nosso nossa grande missão é acordar as pessoas que também não tem mais nada e mostrar olha quem tirou tudo de você tudo que você realmente precisa que é a família e espiritualidade a culpa de tudo isso são destes senhores internacionais mas também é das gerações passadas fracas imundas que sucumbiram a tudo isso a nossa revolta é contra os bárbaros incivilizados que nos integraram um império a ruínas que ganharam toda a civilização e nos ápices da sua arrogância se acreditavam superiores as pessoas que edificaram tudo que nós temos e não pensaram duas vezes em destruir tudo e deixar pra nós apenas as ruínas é bizarro porque sei lá meu ofício minha predileção quanto professor minha vontade de se comunicar minha vontade de um propósito político tudo isso só circula em dissupção a minha crise de identidade sei lá qual que é o nome crise de meia sei lá que diabo é isso não é por uma insatisfação de ordem interna que eu não me sinto vivendo na sociedade não me sinto não consigo me inserir nisso que eu não me sinto parte disso que nem o Hernani sempre fala eu não sinto isso esta minha crise é disruptiva é a vontade de destruir tudo isso e de se impor perante tudo isso de não me achar inferior por não me não me enquadrar mas no sentido contrário como eu disse eu nem sequer acho que isso tudo tá 100% certo acho que sim tem como canalizar isso pra coisas positivas mas a tendência desordenada em origem esta raiva essa disrupção é é justamente por achar que talvez essa síndrome de superioridade que eu acho que eu não eu não deva me sentir inferior por não me enquadrar mas pelo contrário eu deva me sentir superior por não me enquadrar em preceitos tão baixos da sociedade talvez seja também uma síndrome por sei lá sentir que eu não recebi algo que devia ser me dado eu me sinto quebrado sei lá por coisas que são alheias a mim isso que é o mais doido e justamente por ser alheio a mim que vem a disrupção e se eu se elas são alheias a mim então preciso organizar coletivamente para demolir tudo para uma reconquista sei lá se bom eu fiz isso aqui justamente pra pedir pra vocês que comentem sei lá se vocês tem pensamentos parecidos se vocês acham que esse tipo de pensamento é certo é errado ou parcialmente certo se pode ser canalizado para a coisa certa se é totalmente Jorge Errone não sei o que sei lá eu de verdade me abri aqui com vocês de coisas que eu sinto e a qual eu não sei pontuar com toda certeza se são coisas boas ou ruins sabe enfim acabem com os centros urbanos acabem com a modernidade